Logo aos 3 minutos, golo do Benfica, resulta da pressão do meio-campo do Benfica, do passe de Weigel, para o espaço vazio, Darwin a chamar o jogo, a apostar, a entrar na grande área, zona de finalização e um belo golo de Darwin Nunes, 3 minutos, Darwin a fazer o primeiro golo de uma noite de Galenares. Grande trabalho da Darwin, a finalizar logo aos 3 minutos, excelente golo, Darwin Nunes, 1-0 para o Benfica, 3 minutos de jogo. Na segunda parte, Benfica, fortíssimo, corte pelo Casveríssimo, Otamendi no lance, passe de Weigel, bola para Darwin, Ter Stegen fora da baliza, Darwin acertou em cheio no posto da baliza, Minuto 52, uma segunda parte fantástica do Benfica, Darwin a recuperar, a meter a bola para o João Mário, vai ser bom, o João Mário muito bem, entende-se com Yaren Michouk, Darwin atirou para a baliza, Ter Stegen defende e uma grande finalização da Rafa. Minuto 69, a Rafa a fazer o 2-0 para o Benfica. Uma noite de Gala, uma noite dos Champions para o Benfica. Yaren Michouk, João Mário, Ter Stegen desvia, Rafa finaliza, grande golo de Rafa, depois do lance de João Mário, Rafa, uma belíssima finalização, 2-0 para o Benfica. Aqui o penalti, Deste a meter mão na bola, Daniela Orsato foi verificar no monitor e através do VAR a confirmar penalti para o Benfica, na marca dos 11 metros, Darwin, Biso fez o 3-0, minuto 79, uma noite memorável para o Benfica, a vencer o Barcelona por 3-0.